A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão a ser cem metros de mim Não se pode confiar nas recolhas revistas hoje Vá, bora lá! Uma gaja desconcebe! Começa? Estás a cem metros de mim No Cristo Rei Não mando fotos assim Pois não sou gay Só quero experimentar Novos desejos Mas sei nos verbos Pouco dizer-vos E nada de beijos De quem eu gosto É da minha namorada 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 Mas ela não viu Não pode haver mais cafés Junto no rio É da minha namorada 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 E ela não pode confiar Não é de... É da minha namorada Obrigada.